Salve galera, tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui pra comentar sobre o trailer bombástico aí, que foi lançado de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme deixou a galera no hype, confirmou já algumas participações especiais e também tá dando credibilidade aos vazamentos que estão surgindo, vazamento de roteiro, vazamento de imagens e etc, então tá a mesma pegada de Homem-Aranha sem volta pra casa e isso deixou a galera no hype, então eu vou assistir o trailer junto com vocês e vou comentar também o que que tá fazendo sentido e o que que não faz, o que que pode ser bom, o que que pode ser ruim e é isso, a gente vai assistir juntos aqui e eu vou comentando, beleza? Mas antes eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, pra você se inscrever e ativar o sininho, é, dá essa força aí pra gente, porque assim você vai ficar por dentro do conteúdo aqui do canal e também você vai dar uma força pra gente crescer aqui na plataforma, então dá essa força pra gente aí, se inscreve e ativa o sininho e assim o YouTube vai te recomendar sempre que sair vídeo novo aqui da Macho Geek, beleza? Mas vamos lá, vamos ao que interessa e assistir aí o novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Cara, o visual desse filme tá incrível pra começar, mano, tá sensacional, eu acho que isso aí é filme, tipo, pra ganhar um Oscar de efeitos visuais, porque eu curti bastante esse trailer, mano. Eu tenho o mesmo sonho. E aí? O pesadelo começa. Eu fiz o que precisei fazer para proteger nosso mundo. Você não pode controlar tudo, Strange. Você abriu a passagem entre universos e não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. É... Essa é a Christine Palmer, né, cara, o interesse romântico assim do Doutor Estranho e isso aqui dá certa credibilidade ao roteiro vazado que foi divulgado aí na internet, porque esse roteiro fala que vai ter um casamento dela no filme e o Doutor Estranho vai estar lá dela com outra pessoa, no caso, assim, e... Então isso aqui faz certo sentido. Parece que ela realmente tá casando com alguém e isso vai ter certo impacto aí na vida do Doutor Estranho. Vamos lá. Vanda Essa é a Vanda, ela parece que tá bem badass, né, cara, e... Que sugere o roteiro vazado de que a Vanda vai ser a vilã desse filme e... Parece que ela realmente pode ter algumas tretas aí que a gente vai ver. Continuar. O que sabe sobre o multiverso? O Vist tinha teorias. Ele achava que era perigoso. É, como vocês podem ver aqui nessa parte Camartage tá sendo invadida lá o centro de treinamento dos magos, né, e... No roteiro fala que... É a Vanda que tá invadindo aqui e ela vai matar todos os magos aí e vai destruir geral. Cara, se isso acontecer vai ser fantástico, mano. Vai ser sinistro. E bem, como Camartage tá sendo invadido aqui no trailer, né, então dá credibilidade aí a esse roteiro vazado que tá na internet. É, o Mordor também é previsto nesse roteiro e é falado que ele vai tá caçando, né, os feiticeiros, como terminou lá no primeiro Doutor Estranho, ele vai tá caçando outros magos e por isso que ele vai atrás da Vanda. Ele vai atrás da Vanda e tenta matar a Vanda mas ele acaba sendo derrotado por ela e ela vai e mata ele. Ele tá com um visual diferente aqui também porque esse Mordor, no caso, vai ser uma variante também de um outro universo que vai conhecer o Doutor Estranho depois. Vamos lá, vamos continuar. Sua profanação da realidade não passará em BOOM. E agora que as coisas começam a esquentar, mano, porque isso aqui tá dando muita credibilidade aos rumores que saíram. Como vocês podem ver, esses são robozinhos aí, Ultrons. São bot Ultrons, digamos assim, e provavelmente são criados pelo Tony Stark, né. Vamos continuar aqui. Ele tem que saber a verdade. Caraca, bem, e aqui o que todo mundo já tá falando aí na internet, né, que essa voz aqui é a do professor Xavier. Então nós teremos aí a volta de Patrick Stewart como o professor Xavier e também que vai ser a introdução dos Illuminati aí. Como vocês podem ver, tem, tudo indica seis cadeiras aqui na frente, né, os Illuminati são compostos por seis cadeiras. Então isso era uma coisa que tava sendo, que tá saindo rumor falando que os Illuminati vão estar nesse filme Doutor Estranho. E agora o trailer confirmou. Eu acho que tá cravado já, né, que vai ter os Illuminati nesse filme. E, bem, aqui também mostra esses botes aqui do Ultron que tá com esse traje meio prata, assim, cara. Isso tá idêntico à imagem que foi vazada. Uma arte conceitual. Vou mostrar pra vocês fazer uma pausa aqui. A arte conceitual aqui, como vocês podem ver, ó. O robôzinho dos Ultrons com o Doutor Estranho preso encontrando com o professor Xavier. Caraca, isso aconteceu. Vai ser sensacional, cara. Ainda mais com essa cadeira amarela aqui, mano. Que é a cadeira amarela usada na série animada clássica, né? Pô, se o professor Xavier tiver assim nesse filme vai ser incrível, cara. Pô, eu gosto muito dessa série. Todo mundo deve ter um carinho especial assim como eu tenho, né, cara? E o professor Xavier usava essa cadeira amarela assim que ficava flutuando. Era muito da hora, mano. Pô, se ele aparecer com esse visual vai ser incrível, incrível, mano. Tomara que isso aconteça, né? E bem, os Illuminati, né, cara? Aí que tá pra mim a parte central desse filme porque no roteiro vazado eles indicavam que ia ter uma formação alternativa dos Illuminati que não seria essa formação. E isso é muito preocupante pra mim. Se for uma versão genérica assim dos Illuminati aí eu já não vou curtir. Pô, tem que manter ao máximo aí a formação original dos Illuminati. e o roteiro vazado falava que ia ser uma formação lá repleta de mulheres tipo ia ter a Peggy Carter ia ter a Capitão Marvel. Cara, se for assim aí pra mim isso já vai prejudicar bastante o hype com o filme e não rola. Mas, cara, é possível você fazer essa formação tradicional aí e a gente tá vendo tem o Doutor Estranho que já tá nesse filme então o professor Xavier agora já tá confirmado. O Reed Richards tá especulado também no filme. O John Karinski não sei como é que se pronuncia o nome dele direito mas ele tá especulado já há muito tempo aí pra interpretar o Reed Richards e falaram que ele vai aparecer nesse filme então tô torcendo pra que seja a verdade pra que ele apareça e que faça e que forme os Illuminati aí, né? Que feche essa formação. Então até aí já são três não é muito difícil, né? O Namor já tá basicamente confirmado aí em Wakanda Forever então como ele vai ser o vilão de Wakanda Forever tudo indica, né? Então pode ser que ele já seja introduzido também nesse filme que ele faça uma participação especial aí e complete a formação aí, né, cara? Dos Illuminati. Bem, o Raio Negro eu acho que é o mais difícil dessa lista porque a série foi horrível que lançaram dos Inumanos e eu espero que eles não usem aquele Raio Negro pelo amor de Deus então esse é um único personagem aí que eu aceito beleza terem que trocar porque infelizmente não deu muito certo não sei se eles vão ser incapazes assim de introduzir no Raio Negro agora porque não sei como é que tá os planos pros Inumanos e tal no MCU então é meio esse é mais complicado de se colocar agora mas o Homem de Ferro também tá sendo especulado que vai ser o Tom Cruise nesse filme e esse trailer deu muita credibilidade a esses rumores por causa desse visual aí dos botes Ultrons que foi divulgado também é... que vazou aí na internet né, cara? e ele... esse bot aí como a gente pode ver também no trailer que tem essa aparência meio prateada assim meio cinza e azulada lembra um pouco a armadura do Homem de Ferro Superior que é o que tá sendo especulado aí que o Tom Cruise vai ser e... o Homem de Ferro do Tom Cruise também é especulado de que vai tá usando as joias do infinito vai ser capaz de usar as joias do infinito na armadura dele e tudo mais que vai ser um Homem de Ferro assim super poderoso no nível stream mesmo que tem nos quadrinhos então cara é... tomara que isso seja verdade eu acho que isso faz todo sentido e... eu vou até procurar aqui com vocês cara ó Coisa o Homem de Ferro e vai aparecer as imagens aí que estão sendo especuladas dele tem imagem que vazou também de bastidor dele como Homem de Ferro nos bastidores das filmagens pode estar muito estranho essa imagem não tem qualidade não dá pra ver não sei se é ele ou se é um dublê também é... não sei o que pode acontecer dizem que o Tom Cruise não usa dublê mas eu não acredito nessas histórias assim de Hollywood não pra mim pode não ser ele nessa imagem mas o que o trailer tá mostrando faz todo sentido que seja o Homem de Ferro superior e com os botes Ultron controlando o mundo como ele queria originalmente né cara controlando o mundo assim defendendo entre aspas a sociedade a humanidade e... isso confirma bastante esses rumores dá muita credibilidade tomara que seja verdade pra mim esse é o ponto principal aí desse trailer que é é os Illuminati tudo vai depender da formação que eles vão colocar se eles fizerem uma formação mais voltada aí dos quadrinhos que é a formação original eu vou curtir bastante se eles apelarem novamente pra lacração e colocarem uma formação diversa aí aí já vai ser uma bosta na minha opinião e assim eu acho difícil a Marvel colocar sete homens sendo os Illuminati então provavelmente eles vão colocar uma mulher aí e provavelmente deve entrar no lugar do raio negro no mínimo né e assim se for só isso pra mim dá pra levar se manter a maioria aí dos membros originais e trocar um por uma mulher que já é esperado vai ser a lacrada já esperada da Marvel né mas enfim vamos continuar ele tem que saber a verdade olha esse visual mano isso tá muito incrível cara isso aí é filme pra Oscar de efeito visual esse aí é um Doutor Estranho do mal né meio maligno vamos ter três versões do Doutor Estranho já confirmadas é esse filme com esse treino continuar bem essa aqui nitidamente é uma treta entre a Capitão Marvel e a Wanda mano caraca isso vai ser muito da hora de ver a questão é quem é essa Capitão Marvel aí né cara porque tá tendo muitas especulações eu aposto eu até postei lá no Twitter ontem quando eu vi o trailer que essa é uma forma binária da Capitão Marvel é a forma mais apelona da Capitão Marvel que é ela com todos os poderes muito poderosa só que quem é essa Capitão Marvel eu não sei essa pode ser uma variante muitos dizem que é a Monica Rambeau e era isso que era previsto no roteiro a Monica Rambeau participar desse filme e ela inclusive seria uma das Illuminati também tomara que isso não seja verdade e eu não sei se essa é a filha dela também é outra versão da Capitão Marvel e essa é uma variante da Capitão Marvel pode ser né cara vamos ver mas enfim independente da variante que seja eu acho que isso aqui nitidamente é uma versão aí da da Capitão Marvel binária só a Capitão Marvel binária aí pra dar dentro com a Wanda mano porque e assim eu espero que a Wanda avance você quebra você quebra as regras cuidado esse é o Shumagorá o vilão que tá especulado aí mas no roteiro o roteiro diz o seguinte lembra que eu falei do casamento lá da Christine Palmer que já apareceu lá no começo então durante o casamento dela há uma invasão de um Shumagorá e ele está atrás da América Chaves né cara que é a personagem lacradorazinha que eles colocaram desse filme mas enfim aí o Doutor Estranho acaba saindo do casamento pra proteger a cidade que tá sendo atacada por esse Shumagorá e aí ele conhece a América Chaves e começa o plot da história só que o roteiro diz que na verdade esse não é o Shumagorá essa aí é tipo uma versão genérica digamos assim do Shumagorá ou então um minion do Shumagorá saca? do Shumagorá verdadeiro eu acho que isso faz mais sentido e eles vão derrotar esse Shumagorá aí no começo mas é aí que o Steve vai conhecer a América Chaves e ele vai ela vai falar que esse Shumagorá tá destruindo o universo dela e coisas do tipo o Doutor Estranho vai ser obrigado a ajudar isso é mais ou menos isso mas enfim vamos lá continuando eu se torno um herói eu quebro e me torno inimiga ó viram que ela mesmo fala que quebra e se torna inimiga né cara então tá muito na cara mesmo de que a Wanda vai ser antagonista aí uma das antagonistas dessa dessa história aí do Doutor Estranho inimiga não parece injusto Caraca mano olha isso cara olha esse Doutor Estranho macabro zumbi mano muito sensacional tá confirmado já o Doutor Estranho zumbi aí como vocês podem ver e também num comercial de TV foi mostrado o Doutor Estranho defensor também eu até compartilhei no Twitter aqui a imagem foi divulgado também o Doutor Estranho defensor e não saiu nessa versão do trailer aí que foi divulgada pela Marvel no Youtube como vocês podem ver essa imagem aqui é oficial do trailer de é do comercial de TV e também saiu essa imagem do Doutor Estranho zumbi então nós com certeza teremos três versões aí do Doutor Estranho o Doutor Estranho que a gente conhece já e naquele visual tradicional o Doutor Estranho defensor do Doutor Estranho maligno aí né cara é isso sensacional cara que trailer meus amigos é isso aí isso foi tudo que foi confirmado até agora dos rumores aí é claro que tem muito mais rumor que isso já falam que vai ter participação de vários outros X-Men que vai ter participação do Quarteto Fantástico contigo e vai ter introdução no Quarteto Fantástico novo enfim é um monte de rumor aí que agora tudo tá aberto tudo pode acontecer porque esse filme vai explorar definitivamente o multiverso como já tá provando aí nesse trailer e agora cara é agora é tudo pode acontecer agora as possibilidades são são infinitas entende então tudo pode acontecer agora nesse filme e isso não indica que ele vai ser bom mas deixa a gente num hype né cara que pode ser muito fun service aí nesse filme tomara que eles metralhem os fãs aí de fun service como foi no filme do Homem-Aranha porque se enrolar isso eu vou curtir bastante e eu tenho certeza que vai ser um tremendo sucesso mas enfim esse foi o trailer aí de Doutor Estrela no Multiverso da Loucura eu curti bastante agora que eu quero que vocês também comentem aí a opinião de vocês o que vocês acham vocês curtiram ou vocês não curtiram ou vocês não gostaram vai lacrar ou não vai lacrar comenta aí o que vocês acham disso tudo que eu prometo que eu vou ler e vou responder se você não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho isso é muito importante para assim o YouTube entender que você gostou do nosso conteúdo e assim ele vai te recomendar novos vídeos e se você gostou desse vídeo senta o dedo aí no like e ajuda a gente a divulgar eles aí com seus amigos com os grupos de Zap de Telegram compartilha ele em todas as suas redes sociais dá essa força para a gente aí ajuda a gente a crescer o canal aqui no YouTube beleza? então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto